A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 4 versículos 24 a 30 Jesus vindo a Nazaré disse ao povo na sinagoga em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria de fato eu vos digo no tempo do profeta Elias quando não choveu durante três anos e seis meses e houve grande fome em toda a região havia muitas viúvas em Israel no entanto a nenhuma delas foi enviado Elias senão a uma viúva que vivia em Sarepta na Sidônia e no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel contudo nenhum deles foi curado mas sim na Amã o sírio quando ouviram estas palavras de Jesus todos na sinagoga ficaram furiosos levantaram-se e o expulsaram da cidade levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída com a intenção de lançá-lo no precipício Jesus porém passando pelo meio deles continuou o seu caminho caríssimos irmãos caríssimas irmãs estamos começando a terceira semana da nossa quaresma depois de termos vivido o domingo agora somos convidados pelo Senhor e pela sua igreja a deixar que o Senhor mesmo transforme e purifique a nossa vida não podemos fazer ouvido de mercador diante dos apeiros do Senhor quantos fatos poderemos ver durante esta semana o Senhor operando em nosso coração o Senhor transformando a vida das pessoas suscitando a conversão a palavra de Deus que nos foi anunciada na Eucaristia do domingo as muitas oportunidades que nos são oferecidas qual é a nossa resposta qual é a nossa proposta de vida para nos deixar transformar pelo Senhor durante esta semana abrir o coração para todos os apelos que o próprio Senhor nos oferece e nessa abertura de coração exista a disponibilidade para uma transformação do coração e não rejeitar o Senhor como fizeram aqueles habitantes da cidade de Nazaré é palavra de vida eterna a